A patogênese, então, como é que esse vírus entra no animal, né? Tem algumas vias. A primeira é conjuntiva, então o vírus no aerosol, sei lá, do ambiente, alguma coisa, acaba entrando em contato com a mucosa aqui do olho. Ou ele entra pelo nariz, né? O gato acaba respirando o vírus. Se ele entrar pelo nariz, ele pode acabar indo pro olho fazendo uma lesão lítica. Ele, literalmente, vai matando célula, matando célula, até chegar na região de conjuntiva, tá? Dá sinal clínico durante isso. Acaba dando rinite, então eles espirram bastante, faz bastante secreção e depois, um tempo, acabam tendo conjuntivite também. O olho também fica com problema, tá? E outra via também é oral e também daí começa a se contaminar. Ainda mais que gato acaba tomando banho lá, né? Ele acaba passando vírus de um lado pro outro. Ele caminha o vírus ou passa pro coleguinha também, né? Então essas seriam as vias de contaminação. E como eu comentei, as mamães também passam pros filhotes, tá? Principalmente se ela era uma latente e com o parto ela teve queda de imunidade. Nos filhotinhos, esse vírus pode caminhar também. Ele ir pra faringe, traqueia, bronx, bronquilos. Ele acaba descendo e contaminando o sistema respiratório inferior também. Então esses animais podem ter pneumonia. Neném geralmente tem pneumonia. Adulto vai ter mais lesão aqui realmente em boca, nariz e olho, tá? A gente vai ter vírus aqui e não tanto no restante. E filhotinho faz viremia. O vírus acaba caindo na circulação e caminhando pelo corpo também todo, tá? Os adultos geralmente só fazem mais o vírus concentrado aqui na região de contaminação mesmo. Tchau!